Estou cantando pra você, meu ronxinol Cantando pra embalar o seu adeus Descanse suas asas, enxugue suas lágrimas Rolxinol, que agora encanta o céu Feche os olhos, sua voz ainda está Qual retrato terá vivo o seu olhar Eu sei da sua dor Eu vi, estava lá Rolxinol, que precisavas voar Rolxinol, que precisava 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 Eu quero ver Eu quero sentir Eu quero amar Agora Agora Rolxinol, que precisava